Olá pessoal, agora já está confirmado, nessa quinta-feira chega nos Estados Unidos o furacão Florence. Em junho nós recebemos que ia começar já a temporada de furacões, né? E o Florence é o primeiro furacão que chega até os Estados Unidos, ele vai chegar nessa quinta-feira na costa leste dos Estados Unidos, né? A Carolina do Norte entrou agora em estado de alerta, eu tenho alguns seguidores que estão lá e me falaram que já tem postos de gasolina, que estão sem gasolina, porque o governador mandou evacuar toda a área litorânea, porque realmente vai ser bem difícil essa quinta-feira. O Florence, ele atingiu a categoria 4 de uma categoria, gente, que vai até 5, ou seja, ele já está muito forte e eu li também que ele tem potencial para chegar até a categoria 5, que é o máximo de um furacão. O que me espantou um pouco foi o tamanho dele, na verdade eu fiquei bastante espantada, porque ele tem 300 quilômetros de tamanho, né? De largura. Ou seja, quando ele atingir a Carolina do Norte, ele vai pegar também a Carolina do Sul, de tão grande que ele é. Então a cidade já está em alerta. Bom, gente, ele é o primeiro que está chegando de uma temporada aí de furacões. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita gente que está vindo passar férias em Orlando e estão realmente bem preocupados. Mas assim, quando o furacão está se aproximando e realmente a gente tem que se preocupar, a cidade, o governo manda um alerta no celular de todos os moradores, ou de todas as pessoas que estão na região, dizendo da gravidade. Esse é o segundo, né? Eu já passei dois furacões aqui, o Matthew e o Irma, que foi do ano passado. E normalmente, assim, a Disney é bem meu parâmetro, porque a Disney nunca fecha e o ano passado a Disney fechou. E aí, gente, realmente eu fiquei muito preocupada. Eu tenho dois vizinhos aqui, tá vendo? Esse e esse daqui, eles são americanos e eles vivem aqui há muitos anos. Eles já pegaram, já passaram por vários furacões e eles me ajudaram, né? Ajudaram a minha família quando a gente passou pelo Matthew aqui. E ele também, assim, a gente vê eles um pouco como parâmetro. Quando eles começam a colocar tábua nas janelas e se manifestar, né? A gente também faz isso. Então, assim, nas janelas a gente coloca tábua, porque o vento é tão forte que ele estoura os vidros, né? Então, a gente põe tábua nelas e, na verdade, em todos os vidros, todas as janelas de casa. Tá vendo? E aqui, na Flórida, tem bastante... As piscinas, normalmente, elas têm uma cobertura que é pra não entrar bichinho e não caer folhas, né? Eles também são protetor solar. Então, a maioria das casas tem, que são essas estruturas aqui, tá vendo? O ano passado, nós recortamos quatro telas delas pra que o vento pudesse entrar, circular e sair. Porque tiveram muitas casas com essa estrutura que foram derrubadas por conta do vento. Ó, meu vizinho também tem, tá vendo? Os vizinhos ali também, ó. Então, a gente recorta pra não ter esse problema de entrar o vento e derrubar todas as estruturas. O ano passado, o Irma, ele chegou em Orlando na categoria 2. Ó, esse Florence, ele já tá na categoria 4. O Irma chegou na categoria 2 e, assim, ele derrubou vários poços de gasolina. As casas mais antigas tiveram as telhas arrancadas também. Algumas casas antigas foram mais devastadas, né? Árvores no chão. Foi, assim, uma noite de muita ventania e é um pouco, assim, assustador porque é um vento, gente, que eu nunca tinha visto, né? A árvore, ela fica inclinada porque é um vento contínuo, assim. E é realmente surpreendente. Uma coisa que me chocou, assim, um pouco, quando nessa época, né, de furacões, quem me acompanha acabou participando um pouco desses dias comigo e com a minha família é que quando o governador deu estado de alerta que a gente teria que estocar comida, né, e estocar, já encher os tanques dos carros, tudo, a gente foi pro mercado fazer compra, né, pra estocar água, tudo que é enlatado, comprar lanterna, filha, essas coisas. E, gente, não tinha mais nada, eu filmei o mercado, assim, vazio, não tinha nada de pão, não tinha mais água, não tinha enlatado, não tinha mais nada. E o que me chamou muito a atenção é como a população se ajuda nesses casos aqui, né? Tem um posto de gasolina que é o 7-Eleven aqui, perto de casa, ele colocou toda a água que ele tinha em estoque, tudo na frente do posto, pras pessoas pegarem de graça, porque ele realmente tava ajudando. E não era todo mundo que parava lá pra pegar, porque você sabia que se você pegasse e você tem estoque em casa, você pode tirar de alguém que não tem. Então, só parava realmente as pessoas que precisavam, que não tiveram condições, não conseguiram comprar água. Então, gente, foi uma cena, assim, de filme, os postos de gasolina, vários já não tinham gasolina, porque muita gente encheu o tanque e foi pra outra cidade, né? E a cidade, ela é, na medida do possível, assim, bem preparada pra essa situação, né? Eles têm vários abrigos distribuídos na cidade. Então, caso você tá vindo de férias, né? E tá realmente preocupado, primeiro que, assim, a gente tem esses abrigos. Então, se você entrar no Google e perguntar, né? Colocar quais são os abrigos que tem em Orlando, ou coloca o CEP de onde você vai estar, que é mais perto de onde você, da sua casa, do hotel, né? Ele vai mostrar pra você, são abrigos, normalmente, escolas públicas. Eu fui num ano passado pra conhecer e, realmente, eles são bem equipados, né? É cena de filme, gente, é cena de filme. E, além disso, as casas de férias, normalmente, que alugam casa de vacation, são casas novas, então, elas já vêm mais preparadas pra esse tipo de situação. E os hotéis, né? Hotéis da Disney, da Universal, eles são também bem preparados pra isso. Fiquem sempre ligados nas informações. Tem aplicativo de celular que mostra exatamente onde tá o furacão, qual a potência dele, tudo isso. Então, você consegue ir acompanhando em tempo real. E, assim que a gente recebe um alerta, né? A cidade já começa a se organizar pra chegada do furacão. Esse ano, o governador fez algo diferente, que, como muita gente ficou sem estoque, ele, no dia 1 ao dia 6 de junho, ele tirou as taxas, né? De todos os produtos que você utiliza normalmente quando acontece furacão. Que é pilha, gerador, lanterna, água, os produtos enlatados, né? Então, ele tirou todos os tex pra que vocês pudessem, pra gente poder comprar, estocar. E já tá tudo pronto pra temporada de furacão, que, segundo algumas informações que a gente recebeu, né? Na televisão americana, é que vai ser uma temporada bem forte. E que pode ser que cheguem aí alguns furacões, além do Florence. Bom, gente, se você vai tá aqui nesse período, se você quer saber mais, eu sempre vou tá atualizando aqui no canal as informações. Então, se inscreva no canal, tem aqui o sininho, ativa a notificação, porque assim que entrar o vídeo, vocês já vão receber, tá bom? E se você tiver dúvidas, se você vai tá aqui na época, enfim, podem comentar aqui, e o que eu puder ajudar, contem comigo, eu respondo vocês por aqui, tá bom? Um beijo, gente, a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.